Olá meu Youtube, tudo bem com vocês? Então vocês não sabem né? Mas agora eu vou estar falando para vocês Eu sou amante do café, eu amo café gente, café é tudo de bom E eu andando do mercado né, observei que chegou esse novo lançamento aqui da União Aí eu comprei gente, para experimentar esse café e ver se realmente é bom Porque eu costumo usar o café Melita, o café Três Corações, o brasileiro também né, depende do preço né Porque as vezes o Melita está muito caro, aí eu compro outros tipos de café Aí eu comprei esse café aqui da União e vou estar experimentando com vocês Vou falar se eu gostei, se é bom, se não é, se vale a pena comprar, se é um bom investimento né, nesse cafezinho aqui Então sem mais delongas, eu vou estar aqui abrindo tá, vou colocar ali na vasilha e vou fazer um cafezinho Já coloquei uma água ali numa panela e vou estar mostrando para vocês E o segredo minha gente, para o café ficar bem gostosinho, o especialista ensinou É quando a água começar a borbolhar, você já desliga a água, não deixa a água do café ferver tá bom? Então sem mais delongas, deixa eu dizer uma coisa, já deixa o seu gostei com força tá bom? Então taca o dedo aí no like, deixe bastante comentário, deixe aí nos comentários se vocês já usaram esse café Se vocês gostaram ou se vocês ainda não usaram e pretendem usar, tá bom? E por favor, quem puder gostar de mim, veja os anúncios, tá bom minha gente? Então, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui gente, tô sem tesoura no momento Deixa eu ver se é fácil de abrir Ah, é facinho gente Super fácil Eita, não é fácil assim não hein Bem resistente o saquinho, melhor assim né, para não rasgar Nossa gente Foca aqui filho Que cheiro delicioso Muito bom, claro que todo café cheira né Mas esse aqui está com cheiro delicioso Eu amo cheiro de café Nossa, você chega numa casa e você sente aquele cheiro de café Fica outro ambiente né gente Nossa, eu amo cheiro de café Deixa eu colocar aqui no pote né, o café Foi a primeira vez que eu comprei esse café E eu andando lá no supermercado, eu vi esse café aqui, esse lançamento da União Aí eu pensei, nossa eu vou comprar Vou poder experimentar E vou mostrar para as meninas Se realmente esse café é bom mesmo Agora eu já deixei uma vasilha aqui com água Então meu povo Eu vou ligar aqui o fogo Eu coloquei pouca água porque só eu que tomo café Meu marido toma, mas é muito pouco Então eu vou deixar a água aqui Quando ela começar a borbulhar eu desligo Eu não deixo ferver não E o açúcar fica a critério de vocês Vocês podem estar colocando o açúcar na água Ou vocês podem colocar depois Eu vou colocar o açúcar depois Quando passar algum café Tá bom minha gente? Depois eu volto Então galerinha, eu vou colocar aqui duas colheres e meia de café Porque eu já tenho uma medida certinha para esse tanto de água Eu não gosto de café muito forte E também não gosto de muito fraco Agora eu vou esperar a água É só eu começar a borbulhar E já vou colocar aqui no filtro de café Eu gosto de usar esse filtro gente O povo já está começando a borbulhar a água Aí eu vou estar desligando, tá bom? Vou colocar lá no pó do café Nossa, que cheirinho maravilhoso Agora eu vou deixar aqui Descovei todinho Eu vou colocar o açúcar, gente Ai, que cheirinho maravilhoso É bom demais, né gente? Agora, minha gente Vou colocar um pouquinho de açúcar Eu não gosto muito doce não, viu gente? Eu coloco e vou experimentando Porque se está muito doce Nossa, fica muito enjoativo, né? Eu não gosto de café muito doce Eu gosto da pontinha certa Agora eu vou experimentar, gente Vai ser a hora da verdade Se o café é aprovado Se esse café é bom mesmo Agora deixa eu tomar aqui, né gente? Vamos ver Ele não ficou nem muito forte E é muito fraco Eu não gosto de muito forte E é muito fraco Na medida certa, né? Vamos ver Eu amo café melito O café melito é maravilhoso Do Três Corações também É muito bom pra minha gente Ai, que cheiro maravilhoso de café Eu amo, gente Ele é sensacional Ele é bom mesmo Pode comprar Que eu super recomendo Ele é gostoso É bom mesmo Porque tem café Teve uma vez Um que eu comprei Eu não me lembro o nome agora Numa marca conhecida E também não é bom dizer O nome da marca, né? Que era horrível, gente Nunca mais eu vou comprar Dessa marca Mas esse aqui Da União Está super aprovado Muito bom mesmo, minha gente Estão servidos Nossa, eu amo café Uau Muito gostoso Nesse friozinho Então, meu povo Me despeço por aqui Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Deixa aí muito like Comente É... Se inscreva aqui no canal Tá bom, meus amores? Para não perder nenhum conteúdo Vocês ativam o sininho de notificações Fica a todos vocês com Deus Meu muitíssimo obrigada Tá bom? Tchau, tchau Tchau